Essa primeira gaveta é roupa íntima, então eu não vou entrar em detalhes, né? Porque aí é muito intimidade pra vocês. Aqui fica a parte de absolvente, tudo que inclusive eu tenho que comprar. Só dar uma organizada aqui nas roupas que eu tô precisando também de... São coisas que eu preciso comprar, gente. Eu tenho uma preguiça. Isso aqui já é desde que eu casei que eu dizia que eu precisava comprar e nunca comprei, que é roupa de dormir, tipo, camisão novo e tudo. Tudo que eu tenho aqui. Acho que eu até vi um que eu comprei depois de casada. Então, preciso investir nisso. Comprei bastante cinto também nesses últimos tempos, ó. Olha que lindo esse aqui. Todos esses cintos são da K-Close. Todas as coisas mais fofas. Eu deixo aqui e depois eu quero escolher um lugar específico pra colocar eles, porque acho que aqui não tá legal. Esse aqui não é assim. Minha cartela, ó. Meu círculo cromático e meu quetezinho da Camila Genoveva. Minha consultora de imagem estilo. Ó, acho que isso aqui tem na gaveta de toda mulher, né? Bom, essa gaveta aqui agora, na verdade, desde a outra organização saiu nos vídeos aí anteriores, né? Porque quando a gente se mudou pra cá, eu deixei essa gaveta exclusiva. Pra blusinhas, assim, de picô, blusinhas que eu uso no dia a dia e tudo. E aí, eu sei, eu tô conseguindo manter ela assim, organizada. Só tá precisando dar uma alinhadinha aqui. Vou ajeitar pra mostrar pra mostrar pra vocês. Gente, olha quando essa blusa aqui me olhando fora. Deu que pra lavar. Deixar de molho. Porque eu amo essa blusa aqui. Mas ela tá tão velhinha. Eu amo ela da renda, mas ela tá... É um golpe. Isso dela é maravilhoso, mas... Ela fica assim, ó. Eu deixei do molho pra tirar essa... Sujeira, esse amarelado. Eu deixei do molho pra tirar essa blusa. Eu deixei do molho pra tirar essa blusa. Essa gaveta é a mais bagunçada, que é a de roupa de academia. Aqui também acho que não vai sair nada, porque eu fiz limpa também periódica. E a única coisa que tinha ficado aqui, que eu ainda não tava usando, minha mãe levou, que era um conjunto de leg e top. Então, eu vou só reorganizar mesmo. Normalmente, eu tô usando mais shortinho, assim, ó. Nesse peçidinho daqui mesmo, leve, porque é mais frio e tudo é mais rápido de vestir. É isso que eu tô fazendo, praticidade. Ela tem de todas as cores. Branco. Verde, neon. Demais. Tem agora nesse aqui, ó, que linda essa cor. Esse aqui também tá super na minha cartela premium. Que até pra academia, meu amor, a gente tem aí. A gente deve ir com a nossa cor que favorece, né? Porque aí, minha filha, você não quer botar maquiagem, não quer botar nada, mas você bota uma cor dessa aqui, chamativa, né? Que te favorece e fica linda. Então, né? Essa é a minha estratégia, sempre. Esse aqui também, aí eu amo esse aqui, meu favorito. Meu marido que me deu. E olha essa cor, como ela é linda. Também tá na minha cartela premium. Esse aqui é meu cor premium. Esse aqui é da Centauro. Bem gostoso pra correr. Enfim, vai caminhar. Maravilhoso. Bom, última gaveta agora. Já tem novidade aqui pra vocês. Já tá bagunçado, mas no último vídeo de organização aqui, eu tinha colocado nessa última gaveta o sapato. E aí, eu fiquei com dúvida, mas deixei tudo. E uma seguidora inscrita colocou assim, Ah, Malu, leva os sapatos pras prateleiras e traz as roupas que estão nas prateleiras pra cá. E, gente, foi genial. Obrigada, seguidora, que mandou essa mensagem, que escreveu esse comentário. Porque ficou super maravilhoso. Ó, eu não tinha muita roupa lá, mas ficava tudo bagunçado. Então, eu trouxe pra cá o que ficou. E ainda deu pra descer os nichos aqui, né? Os organizadores, que é só roupa de praia, tipo, saída de praia, biquíni. Então, ficou assim, ó. Aqui ficou o vestido. É que são as peças que eu menos uso, mas eu não desapego. Tipo, esse aqui eu tenho dois, desapeguei o laranja. Eu fiquei só com esse macacão. Camisetas que eu não uso tanto, assim, mas que tem um apelo sentimental, né? Tudo aqui da minha formatura da faculdade. Isso aqui foi a ver que me deu, que é uma mulher maravilha. Shortinho, que eu uso menos esse vestido aqui, que eu não... Embora eu não use tanto mais hoje, mas ele foi do nosso pré-wedding. Então, eu quero guardar ele por muito tempo pra, quem sabe, daqui a alguns anos, fazer um ensaio atualizado, né? E ver as mudanças físicas que a gente passou, tanto eu quanto o Everton. E aqui mais short. E aqui, ó. Short também, eu vou só dar uma dobrada. E aqui ficou assim, ficou bem melhor, tá? Bem melhor mesmo. E eu vou mostrar pra vocês como ficou lá a prateleira. Ficou linda, gente. E sapatos expostos. Ficou, assim, tipo, closet mesmo. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Aproveitando, eu vou logo começar a introduzir aqui, senão eu não vou falar pra vocês. Na semana passada, não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas eu participei recentemente de uma imersão, vai chamar de uma imersão internacional feminina, convite na minha consultora de imagem, Camila Janoveva, ela ia palostrar nesse evento. Foram quatro dias de imersão, um encontro só pra mulheres, que se chama Recharge. Recharge significa recarregar, recarregando, né? Pra recarregar as energias. E nesse encontro, vem Mulheres de Tô. Essa primeira, essa é a terceira distância que acontece, que aconteceu aqui no Brasil. Aconteceu aqui na Tama, no Rio do Norte, na Praia de Ponta Negra, num hotel resort lá, na praia. É realmente uma mini férias, vamos dizer assim. Onde a gente, onde se aborda bastante conteúdos interessantes e que nos ressignificam enquanto Mulheres e Forseiros Humanos. Tanto fisicamente, como emocionalmente, psicologicamente. E eu fui participar desse evento que começou na quarta. Antes de continuar falando do Recharge, deixa eu mostrar o resultado. Aqui, ó, nos sapatos ficou... Ah, sim, já dá bagunçado como eu falei, né? Eu tava no Recharge, então eu pegava os sapatos, pegava bolso, tudo. Saia, botava na sacola, voltava, só jogava aqui. Então eu vou organizar junto com vocês. Mas ficou maravilhoso. Então essas três prateleiras aqui, né? Esses três nichos que antes eram pra colocar roupas. Enfim, tava uma bagunça. Eu passei as roupas pra lá e aqui foi os sapatos. Como eu não tenho muitos sapatos, deu super hiper certo. Então eu boto um pá atrás e um pá na frente. Então funciona que eu consigo ver tudo que eu tenho. Fica bem organizadinho. Só alinhar aqui com vocês. Mas voltando agora pra ideia do Recharge. Então a gente tinha encontros e palestras com outras mulheres. Enfim, desde medicina integrativa, olhos essenciais. Informações sobre estética, saúde da mulher, beleza. Beleza e estética. Teve palestra com a Camila Janoveva sobre imagem, autoimagem. Enfim, gente. Palestras com assistentes sociais, com terapeuta psicóloga. Enfim, aprendi sobre numerologia, que eu não conhecia. Grafologia. Daí eu conheci a Louise, que ela é fotógrafa e especialista também em grafologia lá do Rio Grande do Sul. E ela veio pra Natal. Maravilhosa. Um beijo, Louise. Louise, se você tá assistindo esse vídeo. Ela é de uma cidade chamada Piratinha. Tem alguma seguidora aqui de escrita que é do Rio Grande do Sul que me segue, gente? Eu amei. É uma cidade bem pequenininha. E ela é uma maravilhosa. Então, aprendi grafologia com ela, que é a ciência, é o estudo da grafia, né? A forma como que a gente escreve. Foi bem legal. Eu aprendi tanta coisa e saí realmente, assim, recarregada. E, para além da parte íntima e, vamos dizer assim, espiritual, teve também, como eu falei, a parte da imagem, da nossa autoimagem. Como a gente se vê como mulher, como é importante esse autocuidado mesmo, né? E, como eu já falei, e tem tudo a ver com o que eu tô fazendo aqui com vocês, eu já vinha desse movimento, assim, né? É interessante falar pra vocês que, como vocês acompanham aqui a minha vida desde que eu era noja e tudo isso que passou. Teve diário da noja, teve diário da recém-casada, eu compartilhando. E, agora, indo pra dois anos e meio de casada, no primeiro ano, eu, assim, me entreguei por inteiro a essa vida de casada, de dona de casa, de cuidar do lar. No segundo ano, eu já fui começando a ter um pouco mais de equilíbrio, de voltar a pensar em mim como mulher, né? Como alguém que gosta de se arrumar, de se vestir. E, agora, indo aí pro terceiro ano, eu acho que eu consegui encontrar o equilíbrio, que é super natural. Olha, e você que tá casando agora, que é noiva, não se preocupe, porque vai ser assim. Nos primeiros meses, você só vai se importar com a sua casa, você vai deixar um pouco o seu autocuidado de lado, que, assim, minimamente é possível. Mas, só tenha cuidado pra você não realmente esquecer totalmente. Mas, você, eu sei que você vai se dedicar muito à sua casa, você vai deixar de comprar coisas pra você, tipo, maquiagem, roupa, pra você comprar coisas pra sua casa e tá tudo bem. É uma fase, assim como existe a fase do maternar, que eu sei que eu ainda vou passar, e eu vou viver só pra isso. É, eu passei o primeiro ano e um pouco do segundo me vendo esse universo, assim, só de cuidar da casa. E, agora, eu tô conseguindo me reconectar com a Malu, que ama se cuidar, se arrumar, né? Enfim, ser a minha melhor versão pela minha imagem e isso, com certeza, tem dado muitos resultados. Gente, deixa eu virar a câmera pra falar com vocês. Desculpem a cara, ainda um pouco, assim, inchada, né? Porque eu fiquei muito emotiva com tudo que eu fui comentar lá no Instagram e tudo, então, eu fiquei bem emocionada. Mas, voltando, é, pra dizer pra vocês que agora que eu tô conseguindo, que eu tô me reconectando com a Malu, que ia pra se cuidar, que a Malu, jovem, adolescente, que chegava em casa, ia pro espelho, ia fazendo um tutorial de maquiagem, ia assim, então, embora o meu estilo naquela época não fosse o estilo que eu uso hoje, mas, ainda assim, era um universo que eu amava, só assistia isso no YouTube e tudo, e depois que é natural que quando a gente vai viver em outras fases da nossa vida, vão chegando assuntos novos, coisas novas, a gente vai um pouco desapegando, né, de mudar aquele comportamento de quem a gente era, mas sempre fica um pouquinho, então, agora eu tô conseguindo olhar pra mim mesma como mulher, tipo, ter o prazer de escolher as minhas roupas, de ter uma bolsa, mais uma bolsa que chegou aqui no guarda-roupa, né, gente, que coisa mais linda é essa? Então, eu senti em falta de uma bolsa mais estruturada e metalizada pros looks, porque eu só tava usando essa aqui, essa aqui também é da Renner, tá? Se eu tiver o link que eu deixo pra vocês, ela é lindíssima, eu usei todos os dias do Recharge, essa aqui também é da Renner, enfim. Então, tudo isso, todos esses acessórios, bolsas e tudo, eles vêm pra complementar a mulher que eu sou hoje, que eu me tornei, e no Recharge a gente viu realmente isso, de que a gente cuida de dentro, né, do nosso interior, e o exterior, ele transparece, porque quando a gente tá bem por dentro, né, segura, se sentindo mulher, forte, a gente, naturalmente, quer se arrumar mais, quer se sentir mais bonita, quer fazer o cabelo, quer fazer a maquiagem, então, isso transmite pras pessoas, e eu fico muito feliz, porque nos últimos meses, por exemplo, muitas pessoas e muitas mulheres e muitas de vocês que me seguem, e ficam, ai, Malu, como você tá bonita, mas bonita, você fez o cabelo, e, gente, foram pequenos detalhes, né, do meu cabelo tá natural, que é uma coisa que eu me descobri, em 2018 até 2020, eu tava muito insegura e mal com o meu cabelo, eu não aceitava mais que meu cabelo tinha ficado dessa cor, natural, escuro, porque quando eu era adolescente, eu tomava muito sol pra ir pra escola, então, meu cabelo, ele era um cachorro escuro, mas ele tinha tons mais claros, de cachorro claro, porque ele era queimado de sol, e, ai, depois ele foi ficando mais escuro, mais escuro, foi ficando mais velha, e, ai, eu não queria mais ficar morena, e fiz o louro iluminado, eu não cheguei a ser loira, de verdade, mas eu cheguei a ficar, a fazer iluminados, e, na minha ideia, na minha cabeça, eu só combinaria agora se fosse loira, né, ilumora ainda iluminado, e tudo que eu fui fazendo, comecei com tons mais loiros, depois eu fui pra um tom mais de caramelo, vou deixar até a foto aqui, quando eu casei, eu de noiva, eu tô com o cabelo totalmente caramelo, hoje eu não me enxergo mais daquela maluca, não mesmo, as luzes saíram todas, eu não tenho mais, já faz mais de dois anos que eu não faço, então, esse cabelo aqui é o meu cabelo a cor natural, e, sabe quando você se encontra, e que você, poxa, como é que eu achava que eu tava bem de loira, assim, eu estou bem, assim, eu tô muito mais bonita assim, né, no conjunto da obra, como você vê, né, quando a gente se descobre, e começa a passar a se enxergar de uma outra forma, então, pra concluir esse assunto, pessoal, esse vídeo vai ficar gigante, que é uma ideia de bate-papo, mas também de mostrar as coisas, né, pra atender os seus públicos, pra quem gosta de ouvir reflexões, mas também pra quem gosta de, né, organização. O que eu quero dizer com tudo isso é que eu não sei qual fase que você tá passando, né, se você já passou por essa fase que eu tô passando, mas se não, não passou, se é noiva, não se preocupe que você vai passar por todas elas, você vai viver intensamente o seu processo de ser dona de casa, de cuidar da casa, do que só, de só querer olhar pra casa, né, enquanto você só querer comprar coisas pra casa, mas depois de um tempo você vai conseguir conquistar o equilíbrio, né, de também voltar a olhar para si, de conseguir se cuidar, né, de organizar o guarda-roupa, de escolher a melhor peça pra se vestir, e isso é tão legal, porque... Não adianta a gente falar, gente, a imagem, ela conta, ela conta. Eu consegui fechar muitos mais trabalhos, né, com... depois que eu passei a me posicionar mais efetivamente com a minha imagem, como eu me comporto, como eu falo, né, a imagem quando eu falo não é só sua roupa, é tudo que envolve a comunicação, é a postura, então, se tem uma dica que eu deixo pra você, é que cuide realmente da sua imagem, seja você que tem uma empresa, que... enfim, eu é criadora de conteúdo, é muito importante, porque a imagem, ela muda a percepção das pessoas em relação a você. A imagem chega primeiro do que a sua comunicação, você chega no ambiente e se você está alinhada, você tem... as pessoas têm uma percepção sobre você, você está desalinhada, as pessoas têm outra percepção sobre você, e você tem poucos segundos pra conquistar e mostrar pra aquela pessoa, né, que você realmente é aquilo tudo que você tá... que você tá vestindo, né, então, eu preciso pra ter esse visual aqui fora, eu preciso, né, eu já tô um pouquinho à frente das outras pessoas que andam desalinhadas por aí, falando de fora, que obviamente, né, se olhar pros pés, se você tá se vendo assim bonita, não tem preço. Mas vamos finalizar, porque eu já vou finalizar o vídeo, eu vou só terminar de organizar aqui, porque esse vídeo já deve estar gigante, mas é isso, não tinha script, eu vou mostrar só os looks da Ana e a sacolinha do Richard pra finalizar também nessa imersão maravilhosa que eu participei, e terminou no sábado com o dia, a noite do branco, cada noite a gente escolheu um look diferente, né, a gente ia durante a tarde nas palestras, às 18h pra 19h a gente tinha um jantar de network, eu conheci tanta mulher massa, mulher do horizonte, do Goiás, do Rio Grande do Sul, dos Estados Unidos, do Texas, de Boston, ai, gente, foi uma imersão, assim, internacional, mesmo que eu tinha que conseguir conhecer cada mulher, cada história de vivência, assim, de ressignificação mesmo, muitas que sofreram abuso, seja físico, psicológico, enfim, muito, muito massa, a gente sai revigorada de escutar outras histórias que edificam a nossa vida, né, e fazem a gente refletir. Então, vamos finalizar aqui, pra eu finalizar também o vídeo com vocês. Não modifiquei, aqui continuam as bolsas, vou só terminar de organizar aqui, pra deixar bonitinho, que eu vou também dar uma organizada. Eu deixo sempre a minha bolsa de maquiagem já prontinha, porque aí, ó, eu só pego aqui e normalmente eu me maquio no carro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um tourzinho rápido sobre os meus acessórios, porque também é uma outra coisa que chegou bastante novidade aqui no meu guarda-roupa. Bom, eu nem vou tirar do lugar, vou mostrar aqui mesmo, porque é pra não ficar tão longo esse vídeo, mas nos últimos meses também eu fiz uma limpa dos meus acessórios e renovei bastante. Tem muito acessório aqui, acho que desde a última vez que eu mostrei pra vocês, que não tinha. Ó, tô... Aí eu tô separando um pouco, aqui é mais itens do prata, que eu tô usando, amando muito usar. Aqui, ó, esse aqui também é novo, esses aqui são da Ravena, que é uma loja aqui da minha cidade, que eu amo. Tava tendo uma queima de estoque, né, várias liquidações maravilhosas, então eu aproveitei pra pegar bastante brinco, que esse brinco aqui, por exemplo, era quase 100 reais, eu comprei por 19,90, foi 25 reais, lindo, gente. Olha que brinco que foi feito. Esse aqui também, ó, pérolas também super... com som e alta aí, super conecta, né, com uma mulher mais chique, requintada. Esse aqui também, esse aqui também, eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês. agora eu peguei esse aqui, olha que lindo esse, amo. Assim, de argolinha, também de prata, esse aqui eu amo pro dia a dia. Assim, também de botão. Aí tem, enfim, tem várias marcas aqui, tem uma... eu recebi esses dias um press kit de convite dessa loja, que aqui na minha cidade também, que se chama Rubilani, Rubilani Acessórios, aí eu fui lá pra ir a festa de inauguração da loja e comprei mais brincos também, recebi, na verdade, essa caixinha aqui com um colazinho e um... qual foi o brinco, meu Deus, que eu recebi delas? Esse aqui, olha que brinco mais lindo. Que era pra convite o colazinho com a minha letra e esse brinco aqui de zifonha. Uma estraça lindíssima. E aí eu fui lá pra conhecer a loja, eu comprei esse aqui, olha, eu comprei 54,94, 54,90, lindo esse brinco, super imperfeito, ó, olha só. Comprei esse aqui, e esse aqui que eu falei pra vocês, né, que eu quero usar o laranja em pontos no meu corpo sem necessariamente ser a roupa, já que o amarelo, o laranja ali não me favorece tanto, então achei esse brinco, acho lindo, é bem luxuoso, bem chique, mas é uma coisa assim, mais despojada ao mesmo tempo. Então eu comprei esse, teve um brinquinho assim, deixa eu ver se tem, esse aqui também é super diferente, então eu comprei da Ravena, o que mais, o que tem aqui de novidade? Anel, eu também fiz uma compra de anéis, assim ó, pra fazer composições, esse aqui, aí eu fico feliz, porque quando eu mostro assim, eu perguntei lá no Instagram se vocês queriam, que eu mostrasse mais o meu look, agora que eu tenho um espelho de corpo todo, né, e todo mundo, ai, mostra maluco, eu gosto do seu jeito de se vestir, dos seus acessórios e tal, então eu tô sempre compartilhando por lá, vai me seguir no Instagram pra você acompanhar. Comprei Bracilege também, porque eu peguei uma live da Kakosti, que eu sou cliente há muito tempo também, e comprei vários desses Bracileges aqui, gente, que coisa mais linda. Cada um foi 10 reais, eu acho, que foi uma live, e esse aqui foi da Rubilandia também, no prato, que lindo. Bom, então aqui é isso, as atualizações dos acessórios, aí tem os colares, que estão ali, que eu vou só dar uma organizada e mostro pra vocês também. Aqui ficou assim, aqui eu não vou mexer também, eu já troquei aqui, eu trouxe pra baixo. Aqui é só acessório de praia, que tudo que eu uso menos e tal, então eu deixei aqui nessa bag. Nessa daqui, tem óculos, óculos pra fazer foto e tudo, mas no dia ali, eu só uso meu óculos mesmo, o Leiman, que é aquele aviador. Aqui tem capa de celular, enfim, acessórios de trabalho, de gravações, tem fone de ouvido, enfim, bastante coisa, tripé e tal, tem mais tripé lá atrás. Aqui ficou a caixa, eu ia até mostrar nesse vídeo, gente, mas eu acho que vai ficar muito longo, então eu vou fazer um desapego, depois eu mostro pra vocês. Aqui é a caixa de esmalte, que eu vou fazer uma limpa também. E ela em cima é uma caixa com item de cabelo, na escova, secador, chapinha, tem aqui que eu usei, agora tem que até guardar de volta, que é o Babyliss, a nova organização do meu armário, né, do meu guarda-roupa, como tipo mini closet mesmo, já com as bolsas e sapatos, e tá ótimo, não quero ter mais gente, mais do que isso, acho que é super satisfatório pra mim, e aí eu vou mostrar só pra vocês o que ficou aqui, que foram os acessórios. Bom, vamos lá, o caso do evento, como eu falei, ficou emaranhado aqui, porque todo dia eu pegava um acessório, aí depois jogava aqui dentro, gente, misericórdia, ai meu Deus, isso é muito triste, não pode fazer isso com os seus acessórios. Vou tentar realinhar aqui, e categorizar também por, né, estilo do acessório. Acho que aqui não vai sair nada, porque eu já fiz uma link pra eu poder comprar tudo isso que eu comprei, porque também tem bastante colar novo aqui, que entrou nos últimos tempos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque lá no Instagram, por isso que eu dei aqui pra você me seguir lá, porque lá todo mundo já viu, ó, esse aqui é da K-Closet, como eu falei, eu amo acessório de pérola, então, ó, eu peguei esse aqui com a letra M, da Mau Lu, esse aqui foi na Ravena, lindo, gente, eu segui colar, era caríssimo, foi, tipo, R$25 que eu comprei, R$20. Esse aqui, esse aqui foi o que a moça falou, né, que eu, tipo, chique, lava no banheiro, que eu tava usando esse colar aqui, mas ele é lindo mesmo, toda vida que eu saio com ele, e foi R$10 na live da K-Closet, toda vida que eu saio com ele, pessoal, ai, como você ficou linda, bonita, não sei o que, esse aqui é da Rubilani, também é novo, ó, olha que delicadinho, gente, ai, que amor, amo pérola, aí esse aqui tem um, é uma pérola mais, diferentona, né, mais orgânica, enfim, esse aqui também é da Raven, né, é uma choker, ó, que linda, que efeito que dá, esse aqui ainda não usei, enfim, vamos separar aqui, essa é a K-Closet, também comprei na live, eu usei no Recharge, no último dia, era o look todo branco, aí eu usei então, branco e dourado nos acessórios, ficou lindo, recebi muitos elogios, lindo, 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 e esse aqui também eu comprei na live, comprei bem baratinho, foi tipo, sei lá, R$10, R$15, e né, olha que lindo que tá, aqui, esse aqui vocês já conhecem, que esse é um dos meus colares de bola, que eu amo, esse aqui também, eu comprei recentemente, olha que lindo, ai, fala sério, gente, não dá pra mostrar tudo, né, então, só pra vocês cheirem um gostinho, aí, mais um totalmente de perla, esse aqui, ai, esse aqui vem pra cá, que eu também usei, e aí do lado de cá, eu gosto de colocar os que eu menos uso, porque ele fica na ponta da, deixa eu levantar a câmera, porque eu tô gravando, vocês já estão vendo, do lado de cá, que eu encaixo ele assim no guarda-roupa, então pra cá eu deixo os que eu menos uso, então vai ficar esse, e os que eu mais uso, eu deixo pro lado daqui, perolazinha vai ficar no meio, esse também, vou colocar aqui, e aí, vou voltar pra cá, porque ainda tinha ficado essa bolsa aqui com alguns acessórios, que eu levei pro evento, como eu falei, então eu tenho que devolver aqui, tem pulseira, aí aqui, ó, fica só a partezinha que eu coloco, colar, aí é xixinho de cabelo, isso aqui também é uma pulseira, ó, que ela é entrançada assim, você vem, coloca aqui, porque ela desmontou, é assim que ela fica, eu tô usando muito também, comprei na live da K-Closet, ai, agora eu não consigo montar, mas ela é mais ou menos assim, ó, depois eu monto, vou deixar aqui, e eu pedi pra fazer essa necessézinha do Caso 1, 2,30 justamente pra isso, ó, pra gente levar, colocar aqui os acessórios, coisinhas pequenas, pra não perder, um charme, né, gente, vocês amaram, eu amei esse mimo, aí brinco, vou deixar aqui, e esse aqui, anel, anel, e anel, esse aqui também é novo, agora sim, tudo, no seu devido lugar, aqui na cama agora, pra mostrar pra vocês, essa foi a sacola que eu recebi no Recharge, no evento internacional que eu participei, e é exatamente como tem aqui na sacola, a gente viu, um pouco sobre a saúde física, saúde mental, né, como as terapias, tanto terapia com o psicólogo mesmo, quanto a meditação, quanto tantos mecanismos que a gente tem, podem deixar a nossa vida mais tranquila, né, em meio ao caos que a gente vive, assim, da agitação, principalmente no meu caso, pra quem sofre de ansiedade, de depressão, ansiedade no meu caso, né, eu acho que eu não compartilhei aqui, mas, eu sofro com ansiedade, eu fui diagnosticada em 2019, já passei por vários tratamentos, um dia eu trago um conteúdo específico sobre isso aqui no canal, tá, quando eu me senti confortável o suficiente pra isso, que aí eu sei que eu vou conseguir, né, com o meu relato, com o meu testemunho, ajudar vocês de alguma forma, meu caderninho com várias anotações, né, de como eu, como eu me senti, o que é que eu extraí daquilo tudo, né, quem eu sou, quais são os meus valores, qual o meu propósito aqui na Terra, qual o meu propósito aqui com o meu canal, com o meu trabalho, então, enfim, saí lá muito, muito inspirada, e muito feliz, né, com o novo que tá por vir. Tive que pausar, porque o barulho tava gigante, mas voltando aqui, ó, recebendo uns garrafinhos com água, e agora eu vou mostrar pra vocês aqui algumas partes dos looks que eu usei, né, que o pessoal gostou bastante lá no Instagram, então eu vou mostrar aqui pra vocês a primeira noite do The Charge, né, a tarde, como eu falei, eram palestras, e a noite, era a primeira noite, cada noite tinha um tema, e a primeira noite foi Luau, então eu escolhi um look, meus looks foram quase todos os dias da Ana's, que é uma loja aqui de Natal na minha cidade, a Ana's, que é essa loja aqui que eu amo, sou cliente há muito tempo, desde que abriu, é da Poliana e da Giuliana, que é a mãe e a filha, por isso que é a Ana's, porque também tem a Sebastiana, que é a vó dela, então assim, uma tradição de família, né, com o final Ana's, e elas criaram essa loja, a Giuliana, ela era noiva na época em que eu era noiva, então a gente se conectou, porque a gente ia casar no mesmo lugar, eu continuei seguindo ela, depois que ela casou, e ela abriu a loja e logo eu virei cliente, porque eu me apaixonei, tanto pelo atendimento e tudo, hoje a Ana's também é minha parceira, e eu fico muito feliz com isso, porque eu só indico lugares, né, que eu realmente acredito que tem um atendimento de excelência, e com certeza a Ana's é um espaço desse, que a gente não vai só para comprar roupas, mas para ter uma, para ser ouvida, né, por elas, para ouvir o que elas tinham para falar, então eu fui lá e escolhi algumas peças, e o primeiro vestido que eu escolhi foi esse aqui, que é um vestido super fluido, nesse azul, eu não costumo, vocês veem, né, que eu não costumo usar cores, mas como era a noite do Luau, uma noite havaiana, eu queria uma cor bem bonita, vibrante, e esse vestido aqui, é porque eu não vou conseguir mostrar, mas eu vou deixar a foto dele de lado, ele é aquele estilo Três Marias, bem fluido, de alça, bem compridão, olha só que lindo, e esse azul, como ele acende de um jeito, então, ó, ele é bem fluidão, lindão, do jeito que estava, e aí eu escolhi esse look para o primeiro dia, né, na noite do Luau, no segundo dia, foi a noite de gala, aí eu fui com o look todo preto, né, uma saia de couro fake, toda trançada, bem bonita, bem sexy, com aquele, com uma blusa de amarração, que eu comprei, que vocês viram aí para trás, eu vou deixar a foto aqui, então, que eu fiz assim, bem, né, mulher, ansesual, poderosa, e aí foi no segundo dia, no terceiro dia, que foi a noite oriental, né, que a gente, inclusive, eu tive aula de dança do ventre, eu nunca tinha feito aula de dança do ventre, eu amei, me descobri dançando novamente, e aí eu escolhi esse look aqui, ó, vou deixar para vocês, que é justamente esse kimono aqui, deixa eu abrir, que ele está aqui, ó, eu achei que a noite, elas falaram noite oriental, então eu pensei que era tipo assim, tinha que ser uma gueixa, né, uma japonesa, então eu peguei esse, esse colete aqui, para ser tipo um kimono, com essa saia, que ficou lindo o look, depois, para ficar mais, mais, assim, confortável, eu troquei por uma legging, para poder fazer a dança do ventre, né, para poder fazer a aula certinho, mas o look que eu escolhi, foi esse aqui, que esse, essa, a saia é da Van Gogh, que eu já tinha, que foi da minha irmã, essa saia, ela usou muito tempo, e toda vida que eu saio com essa, uso essa saia, as pessoas perguntam, mas ela é lindíssima mesmo, e combinou super com essa blusa, que foi da Ames também, e no último dia, que foi o sábado, né, um momento ali, que era, elas colocaram que era a noite do branco, né, todas as, as mulheres de branco, para a gente finalizar o evento, e tudo, então eu escolhi esse look aqui, que é super hiper fluido, eu pensei que eu estava pronto, para o Réveillon, né, para o ano novo e tudo, mas gente, olhem só, quando eu vi esse na loja, tinha no preto, eu provei no preto, e provei no branco, mas eu acho que o branco ficou, super hiper chiquérrimo, ele tem uma ponta, bem compridona, venha só, da fluidez que ele fica, eu vou deixar aqui, a foto também, para vocês verem, como é que ele ficou no meu look, e aí a blusa, com a calça, né, super hiper fluido mesmo, para dar esse movimento, já que o evento, ele acontecia, num resort, num hotel, de frente para o mar, aqui em Natal, lá em Ponta Negra, na praia de Ponta Negra, então eu queria uma coisa assim, bem praiana mesmo, e esse aqui foi, aí eu recebi tantos elogios, sobre um perguntando, ah, de onde é, eu amei o look, tal e tal, gente, da Ana, então já acompanha, siga lá no Instagram, porque elas, elas não enviam ainda, para todo o Brasil, mas eu sei que elas querem enviar, até minha amiga Bruna, de São Paulo, né, minha Bruna Domingos, amiga, fala comigo, se você quiser, eu leio para você, a gente vai se encontrar, gente, aproveitar para contar para vocês, a novidade, que a gente vai para São Paulo, e sim, vamos para São Paulo, para um evento, né, do Universal Games e tal, que está na CCXP, no iniciozinho de dezembro, e aí, quero encontrar com a minha amiga Bruna, youtuber, que estou ansiosíssima, de repente gravar alguns conteúdos, e de repente, se fosse possível, até encontrar com algum de vocês, vocês iriam para o encontrinho comigo, com a Malu do Caso Meus 30? Então, comentei aí, mas agora, acho que eu vou finalizar o vídeo, porque, enfim, já ficou bem de tenso, nem sei se eu vou conseguir, postar tudo em um conteúdo só, foram vários conteúdos na organização, mas eu estava sentindo de gravar um conteúdo assim, espero que vocês tenham gostado, né, e aí, é super libertador para mim, comentar e compartilhar essas atualizações da minha vida, que, assim, são sobre o guarda-roupa, mas é muito além do guarda-roupa, né, de como a gente se vê por dentro, e externaliza aqui por fora, então, espero que vocês tenham gostado, tá bom, desse conteúdo, se vocês gostarem, o comentário de vocês, o like, o compartilhamento é o meu feeling, então, eu vou saber, se teve muitas visualizações, teve muitos comentários, muitos likes, é porque eu sei que vocês gostaram, e eu quero que eu traga de novo, se não, tudo bem, tá tudo certo, e a gente vê um outro conteúdo, tá bom, é isso, vai lá para o Instagram, casando a chorinha do underline, porque, ó, tudo isso aqui, vocês acompanham lá em tempo real, aqui a gente demora um pouco para trazer, mas, ainda assim, eu consigo trazer um pouco, tá bom, e vai lá para o Instagram, casando a chorinha do underline, como eu falei, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque vocês não são só os meus amores, vocês são os meus casamores, tá bom, beijos, e até o próximo vídeo, tchau.